pessoal nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês uma receita muito fácil que é a travessa gelada cremosa eu vou estar fazendo pela primeira vez aqui no meu canal então aqui como é um canal diversificado tem de tudo eu gosto de trazer para vocês o que eu gosto realmente e espero que você assista até o final desse vídeo porque é muito legal e muito fácil essa receita é especial para você fazer sobremesa depois do almoço do domingo ou você fazer no dia da semana porque às vezes ataca uma vontade muito louca de comer alguma coisa doce na sobremesa e essa é a sobremesa muito fácil rápido e prática de fazer e não custa quase nada porque vai só dois ingredientes eu tenho certeza que você vai fazer de primeira vai acertar já de primeira sim então eu espero que você me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando para você passo a passo dentro dessa panela você vai despejar leite condensado que são duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas e três caixinhas de creme de leite que são de 200 gramas e também coloquei paçoquinha aqui para incrementar depois porque é a minha opção então pode ser da sua opção outra escolha pode ser gosto de chocolate pode ser chocolate pode ser bolacha então vai ter você mesmo e então vamos me acompanhar aqui porque é muito fácil e rápido de fazer na panela vou estar despejando as duas caixinhas de leite condensado e as três caixinhas de creme de leite eu tenho certeza que vai ficar uma delícia nesse momento eu vou estar misturando bem o creme de leite e o leite condensado antes de levar para o fogo para vocês verem como eu misturei bem estou mexendo bem ele antes de levar para o fogo já coloquei a panela com os ingredientes em cima do fogão e tem que ser em cima do fogão então eu vou estar misturando agora com o fogo ligado e vou mostrar para vocês tudo bem certinho quantos minutos que eu fiquei misturando ali em cima do fogo até pegar uma consistência boa pessoal agora está criando uma consistência legal nos ingredientes mais uns dois minutinhos vou desligar também agora mexer com os ingredientes acima do fogo e levei 16 minutos mexendo sem parar vou mostrar para vocês porque ficou com uma consistência muito boa ficou muito legal e tem certeza que ficar uma delícia olha como ficou bem consistente agora é só esperar esfriar e eu vou colocar na travessa eu já peguei uma travessa aqui média e vou colocar dentro da travessa aqui os ingredientes agora que a travessa gelada cremosa esfriou eu vou levar no freezer durante o fogo freezer e o congelador eu vou levar durante 30 minutos e depois de 30 minutos eu vou tirar para decorar conforme eu queira você pode eu vou decorar acho que com um wafer colagem wafer eu passo aqui você pode decorar com chocolate com chocolate raspado coco é tanto faz depois de ter ficado 30 minutos no congelador eu já tirei está bem geladinho e tenho certeza que vai ficar muito gostoso e também cortei alguns wafers em pedacinhos assim para colocar junto misturado dentro do leite condensado e creme de leite e comprei 5 paçoquinhas para colocar junto eu já gosto de coisa muito doce então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo então vamos ver como que vai ficar o preparo Se inscreva no canal. Chegou a parte mais importante do vídeo pra mim. É a parte onde eu vou degustar essa sobremesa. Que eu tenho certeza ficou muito saborosa. Então espero que você tenha gostado desse vídeo comigo. Porque faz tempo que eu não trago vídeo de receita aqui no meu canal. E eu acabei perdendo um pouco a prática de mexer com panela. Com essas coisas assim. Apesar que a gente nunca perde na verdade. Mas eu sou meio olhento na cozinha. Então obrigado a você que teve paciência de assistir esse vídeo comigo até aqui. Então eu vou pegar. Estou com muita vontade de comer essa sobremesa. Meu senhor, que delícia. Amo, amo de paixão a sobremesa. Peguei com um pedaço de bolacha e passo aqui. Ficou muito bom. Se eu pudesse passar por baixo da mesa que nem a Ana Maria faz. Mas, nossa. Está super aprovado. Do nota 10 para essa receita. Essa sobremesa. Que são só dois ingredientes. Então vocês viram que é uma sobremesa que não exige tanto de fazer. Não custa caro. Porque é só creme de leite. Leite condensado. Apesar que o leite condensado está caro mesmo. Dependendo do lugar que você vai. Está quase R$6. E o creme de leite está R$3 e pouco. Quase R$4. Custa um pouquinho caro. Mas, em vista de outras sobremesas, está barata. Então, é uma ótima sobremesa para você fazer domingo depois do almoço. Ou até o dia de semana. Ou se você quer comer uma coisa diferente. Uma coisa doce. Então, é uma boa opção para você escolher fazer essa travessa gelada cremosa. Eu coloquei aqui paçoquinha e wafer junto aqui por cima. Misturado também no meio. Você pode colocar coco ralado. Pode colocar água de chocolate. Pode colocar confete. Vai conforme você queira. Eu já gosto de coisa muito enjoativa. Então, por isso que coloquei a paçoquinha e a bolacha. Então, muito obrigado a você que assistiu até o final desse vídeo. E essa semana tem sorteio no meu Instagram. Que é arrobaalicepitzner. Uma cesta cheia de doce. Então, você que me acompanha aqui no meu canal. Em minhas redes sociais. Vocês sabem que eu amo doce. Então, é uma forma que eu encontrei. Para levar para o pessoal um pouco de mim dentro da casa delas. Então, muito obrigado mesmo. De coração. Um grande abraço. E até mais. Tchau.